Eu fui dar um giro com a bicho, dá pra ver se ela tá potente Enrolei o cabo dela e fui sentir da tiradete E no meio do caminho, trobei com a morada Eu posei na patricinha, ela se encantou no problema E foi na droga de olhar, que tudo aconteceu Encontrei a minha surtada na mesma vibe que eu Encontrei a minha surtada na mesma vibe que eu E foi só bololô, eu a surtada tocando robô E foi só bololô, e foi só bololô Eu a surtada tocando robô, e foi só bololô Eu a surtada tocando robô, e foi só bololô E foi só bololô E foi só bololô E foi só bololô Eu fui dar um giro com a bicho, dá pra ver se ela tá potente Enrolei o cabo dela e fui sentir da tiradete E no meio do caminho, trobei com a morada Eu posei na patricinha, ela se encantou no problema E foi na droga de olhar, que tudo aconteceu Encontrei a minha surtada na mesma vibe que eu Encontrei a minha surtada na mesma vibe que eu E foi só bololô, eu a surtada tocando robô E foi só bololô E foi só bololô E foi só bololô Eu a surtada tocando robô E foi só bololô Eu a surtada tocando robô E foi só bololô E foi só bololô E foi só bololô E foi só bololô Jogador caro, só lançamento avaliado em milhões Então toma